Olá pessoal, cá estamos nós, e adivinha, estamos aqui só para quem? Para vocês, espero que esteja tudo anabólico com vocês, não é? Sábado à noite, e para aqueles que vão para a balada, não esqueçam, cheguei em casa e leitinho para dentro, melhor iogurte. Na minha opinião pessoal, não sou nutricionista nem médico, yada yada, bala bala bala, beleza? Uma coisa interessante que aconteceu hoje, vou dizer rapidamente para vocês antes de entrar no assunto do vídeo, né? Eu tinha um cara no meu face que se dizia meu amigo, tá? Eu postei um vídeo sobre um ganho de massa muscular de um atleta que me chamou, e me disse que ele tinha ganho, eu fiz um vídeo sobre o assunto que eu achei muito bacana, tá? O cara foi muito sincero, mostrou fotos e tal, foi muito legal. E esse dito cujo, né? Se achou de alguma forma intimidado, não sei, né? E foi postar as graças dele lá, dizendo que isso era impossível, tá? E junto com ele veio, né? O gênio, treinador amigo dele, né? Dizer que, no avó, embaixo, que era impossível fazer isso, tá? Bom, enfim, lá. Isso mostra o seguinte, tá? Que, infelizmente, aqueles que se passam por nossos amigos, muitas vezes não são, tá? E o cara foi rude, mal educado, e, obviamente, pedi para ele se retirar. Aí ele foi mais rude, mal educado ainda, tá? Mas você já sabe, quem é mais educado vai ser ser ele mais educado, né? A pessoa que as pessoas podem mudar. A beleza do ser humano é essa. Psicólogos, psiquiatras, alguns vão discordar comigo, tá? Eles que me desculpem, porque eu já vi muita gente que era a mudar, tá? Através de um trabalho interno, né? De você mesmo, óbvio. E nós estamos aqui para melhorar todo dia, ninguém é perfeito, né? E, obviamente, um dia após o outro, nós chegamos lá. Bom, o que eu tenho aqui hoje para vocês? 20 alimentos, 20 alimentos, que aumentam naturalmente o seu GH. Uhum, growth hormone. Pois é. Aí você vai dizer assim, nossa, mas Richard, não é a mesma coisa que tomar injeção de... Oh, of course not. Lógico que não. Só que, se você está anabólico sempre, com o seu GH lá em cima sempre, com o seu GF1 lá em cima sempre, com síntese proteica sempre, o que vai acontecer? Você vai ter um acúmulo de massa muscular, submassa muscular, submassa muscular, submassa muscular, beleza? Não é 2 mais 2. E aí está o poder de ser anabólico sempre, estar anabólico sempre, de procurar sempre estar anabólico, mas sempre saudável. Falando em saudável, galera, eu já bati nessa técnica 40 vezes, minha opinião pessoal, não sou nutricionista e médico, blá, blá, blá e andaiada, mas já está mais do que comprovado que o corpo se beneficia de probióticos, não é? Ou seja, iogurte. De que adianta você colocar para dentro um monte de alimentos, um monte de alguns que tomam suplementos por aí, se você não absorve? Você precisa de uma flora intestinal saudável. iogurte, iogurte. Você pode ver os caras que metem o pau no leite? Eles nunca metem o pau no iogurte. Eles não tem flora menos uns dois, mas muito menos no iogurte, beleza? Então é importante, faça o iogurte em casa. Não vai comprar aí no supermercado, custa muito caro. Tem o link já, aqui vou colocar aqui de novo, o link de como fazer iogurte em casa, como fazer caseirinha em casa, está certo? Ok? Então aproveite. Aqui vai estar o link para o post, também post que eu fiz, tá? Que tem o texto com os 20 alimentos, o texto está em inglês, logo embaixo em português, está googleizado, tá? Porque eu não tenho tempo para fazer a tradução, mas dá para entender muito bem, porque hoje em dia o tradutor está ótimo, beleza? Não esqueçam, Twitter, Twitter, Twitter. Lembre-se, nutrição anabólica, treino anabólico, descanso anabólico, gera um estado anabólico, que gera mutação. Como é que é a mutação? A mutação é a exponência, digamos assim, o exponenciamento, tá? Do seu anabolismo muscular, através da síntese proteica, estar sempre anabólico, descansando e colocando massa muscular, sobre massa muscular, trabalhando, levantando e indo embora todo dia. Beleza, galera? É poderoso, é poderoso. O resto é resto, tá? O resto, nutracêutico, suplemento, química é resto. Primeiro vem, nutrição, na minha opinião, muito importante. Leia tudo o que está aqui, seja diligente com o seu projeto, aprenda e não esqueça, Twitter, Twitter, Twitter. Adicione Twitter, porque nós estamos aumentando as nossas informações sendo enviadas por Twitter, beleza? We'll be right back. Don't you go away. We're here. Just for you. Peace. Peace. Peace.